Deixei na primavera o cheiro a cravo Rosa e quimera que me encravam na memória Que inventei E andei como quem espera pelo fracasso Contra mazela em corpo de aço Nas ruelas do desenho E a mim, que importa se é bem ou mal Se me falha a corda chama a vida toda É-me igual Vim sem volta, queira eu não Que me calha a vida em sane